A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, este é o programa Mediunidade e Obsessão. Eu sou Moisés Santos e estamos mais uma vez buscando através das ondas da Rádio da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, nos convidando ao entendimento dessa ferramenta bendita que é a mediunidade, deste compromisso maior que estabelecemos em nossas vidas como oportunidade de restabelecimento da nossa saúde psíquica, do trabalho do bem, buscando a Jesus, que é o nosso diretor maior, nos dando a oportunidade desse trabalho redentor. Hoje vamos abordar o livro de Emmanuel, que tem o mesmo título do seu nome Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos convida a pensar sobre essa grande responsabilidade que é o desiderato do trabalho da mediunidade. Então ele nos traz a mensagem aos médiums. Venho exortar a quantos se entregam na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, este posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Então Emmanuel está nos convidando, meu caro ouvinte, a exercermos essa oportunidade de trabalho espontaneamente, ou seja, uma escolha consciente que nós fazemos de adentrarmos ao trabalho, de assumirmos o compromisso. Então é um posto de renúncia, porque muitas das vezes nós temos que deixar de lado os nossos gostos pessoais para investir nessa nova oportunidade que Deus nos dá para recuperarmos nossos tempos perdidos do passado. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. Então, mais uma vez, dando até continuidade ao entendimento do nosso último programa, quando falamos da religiosidade, Emmanuel também nos convida a assumir, a encarar o trabalho, a tarefa mediúnica de uma forma santa, religiosa, ou seja, com o coração, com o entendimento e a compreensão mais íntima de identificação verdadeira, e não de uma forma automatizada ou exteriorizada por valores superficiais. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi otorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busquês cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiser te estombar na luta. O que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar? Pesai as consequências das vossas mínimas atitudes, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Então é assim, meu caro ouvinte, que a espiritualidade amiga está sempre presente em nossas vidas, nos convidando ao trabalho. Mas, meu caro ouvinte, você sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade na doutrina espírita significa região do mundo espiritual. No livro Entre Dois Mundos, André Luiz vem nos explicar vida na espiritualidade. Ele está falando do mundo espiritual. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo o clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e os solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Então, esse é um dos conceitos do termo espiritualidade, a região do mundo espiritual. E também espiritualidade na doutrina espírita, meu caro ouvinte, também pode ser designada a presença e atuação constante de auxílio por pessoas desencarnadas, ou seja, um grupo de espíritos. Então, podemos dizer a espiritualidade amiga presente, a espiritualidade superior atuando em nossas vidas, convidando-nos ao trabalho. Então, espiritualidade pode ser região do mundo espiritual ou conjunto de irmãos que vem amparando o homem e jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Então, deixando bem claro, não é, meu caro ouvinte? Esses conceitos que muitas outras denominações na psicologia, na parapsicologia, nas medicinas atuais, acadêmicas, que vem trazer a proposta de outros valores com as mesmas denominações e diferenciando da doutrina espírita. Então, vamos prestar bastante atenção que existe na doutrina espírita esse esclarecimento mais abrangente trazido pelo mundo espiritual por André Luiz, por Emmanuel e por Joana de Ângeles, não entrando em acordo muitas das vezes com as propostas imediatistas do homem. E Emmanuel continua no seu livro, Emmanuel, Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos aculhos do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acende nos corações a luz da crença e das esperanças. E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vacos abertos pelo mundo em suas almas. Vácuos feitos de solidão e desamparam. Então é assim mesmo, não é meu caro ouvinte? O trabalho, o compromisso assumido, o médium que estabelece concurso natural com a comunicabilidade, com o seu concurso medianímico nas tarefas de redenção na casa espírita junto com Jesus, muito pouco será compreendido. Nós não vamos encontrar o aplauso do mundo, não vamos encontrar o incentivo das pessoas com as quais convivemos. Geralmente nós passamos por esse sentimento sim, de solidão, de desamparo, como se fosse um vácuo no mundo. Mas ele é compensado por essa luz interior das nossas crenças e que com o convívio estabelecido com o trabalho acende em cada um de nós a luz da esperança sim e nos sentimos fortalecidos com o auxílio divino e passamos a compreender aqueles que não nos compreendem. Passamos a oferecer então amparo e consideração nas propostas dos nossos semelhantes fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Então, esquecendo-se de si mesmo nesse sentido, sem buscar a consideração do mundo, o aplauso do mundo, a compreensão, nós vamos fazer da nossa parte essa mesma atitude e assim vamos entrar no propósito do mestre que é dando e que se recebe como afirmou Francisco de Assis. Infelizmente a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta de oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Então, o nosso trabalho com Jesus deve ser assim, com muita oração, com muita vigilância, com muita dedicação, apresentando essa condição natural de trabalho em busca da luz e fatalmente vamos incomodar, mas vamos também nos sentir incomodados em função daquilo que nós ainda temos que retificar dentro de cada um de nós. Então, passa a ser um laboratório divino dentro da nossa intimidade, porque nós vamos entrar em contato com irmãos necessitados que apresentam pendores semelhantes aos nossos, que apresentam ainda propriedades e caráter muitas das vezes em afinidade com condições ainda da nossa intimidade. Isso vai nos facilitar enxergar no outro o que deve ser primeiro retificado em nós mesmos. Esse é o trabalho do bem, essa é a proposta de crescimento que nós vamos dar continuidade no próximo bloco. participa do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Voltamos agora meu caro ouvinte para o nosso segundo bloco hoje estamos abordando a mensagem de Emmanuel diretamente para os médiuns em seu livro intitulado com o seu mesmo nome Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier então nós podemos fazer essa pergunta a nós mesmos será que nós somos médiuns porque Kardec afirma que todos somos médiuns então todo aquele que apresenta um grau de intermediação de pensamentos de ideais de condicionamento das suas atitudes e escolhas está dentro de uma proposta medianímica em que estamos fazendo a mediação a intermediação desses valores então existem médiuns naturais em função das propriedades da mente porque nós nunca escolhemos sozinhos nunca pensamos sozinhos nunca estamos sozinhos e existem os médiuns de tarefa esses que apresentam já no cômbito da sua reencarnação nas condições das entranhas do próprio perispírito o trabalho realizado cirúrgico de implantação da faculdade mediúnica então o espírito já reencarna ele já nasce com aquela faculdade mediúnica que é como se fosse um cerne de interesse entre a propriedade natural da intermediação então vamos ter mais facilidade para ouvir o mundo espiritual para ver as entidades do mundo espiritual para sentir as vibrações e alternâncias de frequências pelo uso da palavra vamos ter uma sensibilidade mais aguçada então isso tudo reporta-nos a necessidade de um recondicionamento dos nossos interesses e isso tudo foi feito com a nossa aquiescência isso não é uma condenação isso não é um atributo imposto para nós isso é sugerido pelos nossos mentores espirituais com a nossa aceitação então é uma ferramenta para recuperarmos o tempo perdido sim e através dessa sensibilidade nós vamos ter sim limitações na terra nós vamos precisar vigiar mais escolher com mais qualidade ter mais respeito com aquilo que nós nos alimentamos com o que ingerimos com o que atribuímos de conexão para as nossas vidas das sensações os locais que vamos habitar que vamos frequentar as pessoas com as quais vamos estabelecer convívio mais frequente para nossa intimidade todos esses valores vão nos reportar a condições de reestabelecimento das nossas vidas nós somos os espíritos necessitados de luz aqueles enfermos que Jesus mencionou mas meu caro ouvinte nós temos Jesus como nosso médico maior e Emmanuel vem nos esclarecer quem são os médiuns na sua generalidade os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo são almas que fracassaram desastradamente que contrariaram sobremaneira o curso o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso o seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder da autoridade da fortuna e da inteligência e que regressam ao órbito erráquio para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé da caridade e da virtude são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia então é assim meu caro ouvinte essa é a realidade do médium que tem a faculdade mediúnica e a mediunidade de tarefa e que assumiu o compromisso na casa espírita por isso nós não temos que fazer elogio a nenhum médium não temos que fazer de ícone nenhuma pessoa porque a mediunidade pode ser exuberante ela pode ser ostensiva ela pode nos trazer a precisão do ensinamento das reflexões dos espíritos superiores mas nós médiums somos pessoas gravemente enfermas e necessitadas de luz nós não podemos fazer esse tipo de bajulação esse tipo de endeusamento e nenhum médium vai ser ícone referencial para as nossas vidas porque estamos todos a caminho de uma grave recuperação de um passado obscuro e os espíritos que vem se comunicar através dos médiums psicofônicos são exatamente aqueles com os quais nós estabelecemos concurso e prejudicamos de alguma forma assim como são as pessoas com as quais convivemos no plano da condição de encarnados são pessoas que vão se aproximar de nós para nos pedir piedade para nos pedir agora a compreensão e a maioria das vezes silêncio para servirmos para ampararmos para nos dedicarmos ao aprendizado do amor então não nos iludamos meu caro ouvinte mediunidade não é nenhuma raridade nenhum concurso superior nenhum valor que nos destaca de quem quer que seja é a condição necessária de reestabelecimento das nossas vidas em favor do trabalho e aí surgem as oportunidades pelo sofrimento as existências dos médiums em geral tem constituído romances dolorosos vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade do sofrimento reparador suas estradas no mundo estão repletas de provações de continências e desventuras faz-se porém necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece para que reestabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais combalidos nos excessos das vidas mal orientadas nas quais se embriagaram a saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo humilhados e incompreendidos faz-se mistério que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e do desinteresse reconquistando a felicidade perdida então vamos trabalhar meu caro ouvinte vamos recuperar esse tempo perdido vamos nos fortalecer com a palavra amiga da espiritualidade falando aos nossos corações mensagem ao coração do livro caminho verdade vida editora da federação espírita brasileira o capítulo 77 convém refletir passagem do evangelho carta de tiago capítulo 1 versículo 19 que cada um esteja pronto para ouvir mas lento para falar e lento para encolherizar-se e Emmanuel escreve convém refletir analisar refletir ponderar são modalidades do ato de ouvir é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes sugestões e situações que a rodeiam sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva quem ouve aprende quem fala doutrina um guarda outro espalha só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito o conselho do apóstolo é portanto demorredor oportunidade é forçoso convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras deve ser tardio em irar-se certo o caminho humano oferece diariamente variados motivos a ação enérgica entretanto sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte porquanto por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida ouvindo sempre pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e irando-se provavelmente não realizará coisa alguma Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte saibamos ouvir primeiro saibamos manter a serenidade de segurança pessoal da nossa convicção sem precisar convencer quem quer que seja vamos exercitar o silêncio vamos exercitar a compreensão a empatia nos colocando no lugar do outro não é necessário que tenhamos razão o tempo todo vamos deixar que as pessoas façam as suas expressões apresentem suas ideias coloquem as suas opiniões suas palavras e nós sejamos sempre tardios para irar-se para encolherizar-se mantendo-nos a paz e vamos falar quando assim for necessário quando formos convidados para que a paz a luz do mestre se corporifique cada vez mais dentro de cada um de nós um grande abraço meu quero ouvinte muita paz e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão a rio como a rio atua a rio com as a rio em rio como o o o E aí